Uma coisa muito séria também, aliás, o prefeito Edivaldo Nogueira está com a gente, vai conversar conosco daqui a pouquinho, porque o GTA, Grupamento Tático Aéreo, alerta sobre cuidados para passeios em trilhas. Um caso que nos chamou de mais atenção, segunda-feira agora, o GTA resgatou uma moça de 23 anos na área de uma cachoeira em Campo do Brito, na região agréstica do estado. Essa moça, ela caiu, ela bateu a cabeça, não conseguia sair daquela área pela dificuldade de acesso, inclusive, ao local. Um trabalho primoroso realizado pelo GTA. A moça também corria o risco de ser levada pela correnteza da água, algo impressionante. E a Luciana Góes agora nos conta a respeito e principalmente, né, Luciana, as medidas preventivas com relação a isso que pode acontecer com qualquer um de nós. Nós precisamos ter muito, muito entender, muito cuidado no que se refere a esse tipo de situação. Seja bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos novamente. Pois é, esse caso aconteceu na segunda-feira, chamou muita atenção, porque ela ficou horas presa por lá, sem conseguir sair. O corpo de bombeiro foi acionado, mas devido justamente à dificuldade do local, um grupamento tático-aéreo da Secretaria de Segurança Pública se fez presente. A gente torna esse gancho desse caso justamente para fazer esse alerta, porque muita gente, e cada vez mais, tem se encantado pelas trilhas. Mas para que esse momento de lazer não se torne um problema, é preciso muita atenção. Estou ao lado do Major Mendonça, ele que foi o piloto, inclusive, desta operação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi que isso tudo funcionou, como foi que vocês foram acionados e a situação mesmo que aconteceu na última segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sérgio. A todos nos estúdios, espectadores. Nós fomos acionados pelo Superior de Dia do Corpo de Bombeiros, na segunda-feira, para, como você já falou, para prestar um apoio a uma equipe do Corpo de Bombeiros, que estavam tentando fazer um resgate de uma senhora que estava ilhada em uma cachoeira próxima à cidade de Campo do Brito, e não estava conseguindo chegar até ela. Imediatamente nós fizemos os preparativos da aeronave, fizemos o briefing com a equipe, nos deslocamos até o local, tivemos um pouco de dificuldade para localizar a cachoeira, porque era um pouco escondida, mas conseguimos localizar, fizemos a primeira abordagem e avaliação da cena. O nosso plano A não foi possível ser concretizado, tivemos que partir para o plano B, que era realizar um rapel da aeronave, a aeronave pairada, realizar um rapel, e a partir daí retirá-la com a técnica chamada Maguire, que ela sai pendurada na corda, nós içamos ela junto com o nosso operador, na corda e levamos até um local seguro, para que ela fosse atendida e retiramos ela daquela situação de risco. Pois é, essa operação de rapel, justamente, a gente conversa agora com o soldado Arthur Sávio, ele que é operador aeronáutico, porque é preciso realmente ter muito cuidado, né, porque qualquer estratégia que é utilizada ali pode realmente salvar a vida ou tornar ainda mais arriscado. Exato, como o Mar já falou, a gente tentou primeiro abordar a vítima, até pela aproximação da aeronave e trazê-la no braço, que aí não precisaria fazer nenhuma, nenhum uso de corda, nenhuma manobra mais complexa. Só que aí essa atividade deixava todo mundo em risco, porque aproximava da pedra, aproximava da vítima também, jogava água para todo lado. Então, usamos também a rapel Maguire, que treinamos bastante para isso, para executar, e deu tudo certo, né, todo o procedimento foi feito com calma, com tranquilidade, e a vítima saiu sem nenhuma lesão a mais. Pois é, e como você falou inicialmente, Sérgio, eu vou só me aproximar aqui da enfermeira que fez parte desta operação, porque ela chegou, né, chegou essa notícia de que ela chegou a bater a cabeça, mas a própria assistência médica aconteceu junto com a equipe do GTA. A Neilani Moura, ela que é enfermeira, justamente participou desse momento, né, como a vítima estava neste momento em que ela foi socorrida. Boa tarde. Boa tarde a todos. Assim que a gente abordou a vítima, né, fizemos uma avaliação clínica dela, de uma forma geral, que por sorte não tinha nenhuma gravidade, nenhum comprometimento, e aí ela relatou que teve uma queda, um escorregão, só que bateu a cabeça de leve, não chegou a perder a consciência em nenhum momento, né, durante a queda, que foi um fator positivo para esse resgate dela, mas emocionalmente ela estava bem nervosa, sabe, bem ansiosa, ela disse que com muito medo, né, de que o resgate não conseguisse chegar, e isso, mas assim, no mais, a questão de saúde, ela estava bem, graças a Deus. E essa preocupação com a saúde tem que ser por parte de todo mundo que vai fazer uma trilha, né, antes mesmo de começar. Verdade. Todo mundo tem que saber, você vai fazer uma trilha, você tem que saber tudo, né, a respeito da trilha, ou ter alguém que saiba, né, um guia, e tomar todas as precauções necessárias, né, para poder adentrar nesses lugares. Muito obrigada, enfermeira. E justamente como a gente estava conversando, né, esse momento de lazer, neste caso, por exemplo, se tornou realmente, talvez um trauma para esta vítima, né, porque imagine só, você ficar sete horas presa, sem saber se vai conseguir ou não ser socorrida. Mas são muitos casos que acabam acontecendo e que precisa justamente do resgate do GTA. Então a gente queria conversar agora, Major, sobre a importância das pessoas pensarem no antes, né, o que é que eu devo fazer antes de ir para uma trilha? Perfeito. Primeira coisa, avaliar o local, né, para onde se está indo. O que chegou ao nosso conhecimento é que ela não tinha conhecimento do local, foi a primeira vez que ela tinha ido naquela trilha, naquela cachoeira, então ela tentou fazer alguma coisa lá que, como a pedra era muito escorregadio, o fluxo de água estava muito forte, a colocou numa situação de risco muito complexa, né, ela deu muita sorte que não aconteceu alguma coisa pior. Procurar sempre estar orientado e acompanhado por um profissional da área, tem um guia turístico que tem a qualificação para acompanhar as pessoas nesse tipo de atividade. A gente faz muito resgate por conta de pessoas que não têm o conhecimento da área, pessoas que não sabem para onde estão indo, não conhecem o local para onde está indo e acaba se acidentando, quebra uma perna, cai numa vala, enfim. E acontece o que aconteceu com essa senhora, né. Então logo depois que nós a retiramos, nós levamos ela, a sua família na cidade dela, foi um reencontro bem emocionante, a mãe dela chorou bastante, a tia. Então, graças a Deus, ela foi resgatada com vida, mas poderia ter acontecido uma tragédia, uma coisa pior. Nesse período que estamos, por exemplo, né, uma quadra chuvosa, o risco é maior ainda? Perfeito, exato. Então, o fluxo de água fica maior, né, como é uma corredeira, então chuva, o fluxo de água ele aumenta, né, como nos vídeos dá para ver que o fluxo de água está bem forte, por isso que ela não conseguiu sair, né, e por ser uma região rochosa, então acaba criando limo, a pedra fica escorregadinha, inclusive nosso operador que desceu no rapel, no momento que ele chegou lá embaixo, ele escorregou e só não caiu porque ele estava preso na corda, né. Então, mesmo ele estando com bota, ela estava de pé descalços, então calçado é importante também nesse tipo de trilha, enfim. São N cuidados que as pessoas precisam ter para que não aconteça uma tragédia, uma coisa pior com a vida das pessoas que vão para esse tipo de local. Com certeza, agradeço, major, agradeço a saudade também, a enfermeira, e é isso, né, a gente precisa pensar no antes, né, antes de ir, eu tenho preparo físico para essa trilha, na hora que estou indo, conhecer o ambiente, eu não conheço, vai ao lado de um profissional, alguém que conhece, para não se perder, para não acabar se machucando, e realmente é preciso pensar em todos os cuidados, para que a alegria permaneça durante a trilha, né, Sérgio? De verdade, Luciana, agradecendo ao major, ao soldado, à enfermeira, e todas essas precauções que se fazem necessárias, mas sempre destacando, o excelente, admirável trabalho desenvolvido pelo grupamento tático aéreo, o GTA. E importante também você entender, né, porque, às vezes, tantas e tantas situações em que nós narramos aqui esse tipo de fato, que pode se transformar em tragédia, então saiba para onde você está indo, prepare-se para essa aventura, que a sua jornada seja ótima, com começo e meio e fim, uma belíssima história.